CAPÍTULO 2 LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO DA PRÁTICA À MATEMÁTICA DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS No último mês, o consumo de energia elétrica na residência de Jorge, apontado na conta de luz, teve um aumento significativo, subindo de 150 para 270 kWh. Como, aparentemente, não havia motivo para tal aumento, Jorge começou a desconfiar que o problema pudesse ser da companhia fornecedora de energia elétrica. Por isso, ele decidiu perguntar aos seus vizinhos se eles tinham tido problema semelhante ultimamente. A tabela 2 mostra o que cada vizinho respondeu. Casa 1 Consumo em março KWh 220 Consumo em abril KWh 210 Casa 2 Consumo em março 100 kWh Consumo em abril 330 kWh Casa 3 Casa 3 Consumo em março 180 kWh Consumo em abril 210 kWh Casa 4 Consumo em março 230 kWh Consumo em abril 360 kWh Casa 5 Consumo em março Consumo em março 90 kWh Consumo em abril 250 kWh Casa 6 Consumo em março 200 kWh Consumo em abril 160 kWh Casa 7 Consumo em março 180 kWh 180 kWh Consumo em março Consumo em abril 410 kWh Casa do Jorge Consumo em março 150 kWh Consumo em abril 270 kWh 50 kWh 1 Em quantas das 8 casas da rua de Jorge Houve aumento de consumo de energia elétrica do mês de março para o mês de abril 2 Das residências onde houve aumento do consumo Em quantas esse aumento foi maior do que 100 kWh 3 Utilizando como argumento os números da tabela acima Você diria que a companhia fornecedora de energia elétrica A Certamente é a responsável pelo aumento do consumo de energia nas casas da rua de Jorge B Provavelmente é a responsável pelo aumento do consumo de energia nas casas da rua de Jorge C Provavelmente não tem relação com o aumento do consumo de energia nas casas da rua de Jorge D Certamente não tem relação com o aumento do consumo de energia nas casas da rua de Jorge 4 Jorge vai solicitar a companhia fornecedora de energia elétrica Que verifique se há algum problema com a instalação elétrica da sua rua Que possa explicar o aumento do consumo de energia em algumas casas Para isso, ele deve preencher um formulário fazendo uma pequena justificativa de seu pedido Escreva, em no máximo três linhas, essa justificativa Dando argumentos que convençam a companhia da necessidade de enviar um técnico à rua de Jorge Matemática e suas tecnologias Silogismos Observe a frase abaixo sobre a campanha de vacinação contra a paralisia infantil A vacina contra a paralisia infantil vai estar disponível nos postos de saúde até o dia 31 de agosto Todas as crianças com menos de 5 anos de idade devem tomar a dose Fonte www.saude.sc.gov.br Flávia possui dois filhos Pedro, de 7 anos E Amanda, de 3 anos Considerando as afirmações acima O que Flávia pode concluir? Ela deve levar seus dois filhos a um posto de saúde? Como você pode notar no exemplo acima É muito comum, a partir de duas ou mais afirmações, tirarmos conclusões sobre um determinado assunto Quando, porém, essas conclusões são válidas Em outras palavras, será que existem maneiras que nos ajudem a decidir se a conclusão obtida realmente era uma consequência necessária das afirmações iniciais? A resposta é sim Dentro daquilo que os matemáticos chamam de raciocínio formal Existem regras claras para decidir se um argumento é ou não válido É muito útil trabalharmos alguns exemplos disso Que nos ajudem a melhorar nossas argumentações e não aceitais certas argumentações completamente sem fundamentos Lembre-se, porém, de uma coisa A nossa vida cotidiana não exige tanta precisão quanto a matemática Em algumas situações do dia a dia, certos raciocínios, embora não sejam rigorosamente corretos, são plenamente aceitáveis Observe o exemplo Julio foi almoçar três sextas-feiras seguidas em um restaurante que foi inaugurado recentemente perto de seu trabalho Nas três vezes Acabou passando muito mal do estômago Concluiu que a comida do restaurante não lhe fazia bem E decidiu que não almoçaria mais naquele lugar Embora do ponto de vista matemático A argumentação de Julio não esteja rigorosamente correta Não podemos generalizar uma conclusão a partir de apenas três observações Você tomaria a mesma atitude que Julio? Por quê? Note que o fato de Julio ter passado mal justamente nos três dias em que almoçou Lá poderia ser uma coincidência Como, porém, não se tratava de uma comprovação científica Baseada em argumentos rigorosos Julio preferiu não se arriscar E não voltou mais ao restaurante Vamos tentar agora obter uma conclusão Baseando-nos em argumentos rigorosos Observe este exemplo Toda ave tem penas As garças são aves Que conclusão pode se tirar a partir das duas afirmações acima? Bem, se você respondeu que as garças têm penas Então acertou Se você não tinha chegado a essa conclusão Tente pensar por que ela está correta Note ainda que, no caso de Julio A conclusão era bem provável Mas não era necessariamente verdadeira Já nesse exemplo Considerando as duas afirmações iniciais A conclusão é Obrigatoriamente verdadeira Esse tipo de argumentação Composta de duas afirmações E uma conclusão É conhecida como Silogismo E foi muito estudado pelos filósofos gregos Observe agora O seguinte silogismo Todos os carros da marca X Têm direção hidráulica Alguns carros da marca Y Têm direção hidráulica Logo, alguns carros da marca X São da marca Y Note que a conclusão do silogismo É certamente inválida Pois um carro Não pode ser ao mesmo tempo De duas marcas Explique Nesse caso Por que consideramos as duas afirmações iniciais A conclusão Não é necessariamente verdadeira Não é necessariamente verdadeira